V2D V2D Nós que lançamos a Mikita Morioni Black Stein Minha nega Minha nega Nunca pode pensar que eu Queima de ti negas, droga, quem me sai Fuma, trique, cabo, tudo Cruza a fronteira, ilegalize Ilegalize, rapaz, rapaz Niggas tão puxando de mano Tira a cabeça, essa massa, fugindo Minhas greias eram por muito ano Falhando de plano Mas um grande cano Chico de praça, nenhum tamanho Dicas falso alficano Eu vou fazer ninguém Que se feta toma, droga pra mim E G, C, V, C Leva a lei de ti Minhas negas que se estremam de aqui Contra com o diabo, não é caminho O diabo sem pé Seu sentido, facas tão metido Sem falha Eros com metido, viciado Só na sede, só no depredo Indico todo, já tudo mareado Canta para tempo Canta serva, sinta morre, raialho Vem os nomes, onde mora Ninja, fumaça, porra, livre, soldado Pega na espalha, black Canta beat, negli São fumaça Que te põe, vilão Hoje nem é niga Nigam se jobeu Não põe ninguém Põe Esperou Tudo é game Pelicene Midian sabe qual é Dicene Qual mas que fazem sufre Nigam que pude esquecene Jobene Fudeene É que pude controlão Nigas de Bainha cheia, mau Ninguém catarão Ninguém catarão Força fichão com carne Baca Cachupa Rolha no terreno Liga que minha sangue Esquanta chupa Tavares de Entrujas Túria Interesse Entimento Se existe Para amanhã Desaparece Surve-me Na street Contra tudo prangalho Sempre julho Pois bilha E para falha Mas sombocalho Só sempre Mocalho Pergunta Pai astalho What's up? Já sei mais Um cara astralho Já sei mais um infernhalho Encarnação Vem de rua Vem que não é descrema Tão Pá cria Fama na rua Nigas são por fome Vejo uma street Pocume Pocume Muitos fumo Na gas Lume Lume Ano curário Cantos Prito Malta Caminha na terra Vida com pés na ombro Costa Castigo Tastar Rap Cunhas Cunhas Caceta Checa minha Amiga Segui fumo Tachan na frota Cuidado 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 Cl certificando Cuidado Com Pes Cuidado Me Par Ass Im O Ass Are A CIDADE NO BRASIL